Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui na nossa TV Educa e Pojuca com mais uma aula para os alunos do primeiro ano. Eu sou a professora Ana e hoje na nossa aula de história nós vamos falar sobre os direitos e deveres na escola. Vocês sabiam, crianças, que vocês têm direitos, mas também vocês têm deveres a cumprir na escola? Não? Então hoje nós vamos aprender alguns direitos e alguns deveres que nós temos na escola. Vamos lá? Bom, nós devemos aprender a fazer o que é bom, tanto para nós, certo, crianças, como para quem está à nossa volta. Na medida que eu faço algo que é bom para mim, também estou fazendo o bem para para alguém que está ali próximo a mim. Então, lembre-se sempre, crianças, que é muito importante termos bons modos na hora das refeições. Sim, devemos ter bons modos. Também não devemos maltratar os animais e nem as plantas. E sim, devemos cuidar dos animais, das plantas. Também vocês devem prestar bastante atenção, crianças. Quando for atravessar as ruas, vocês devem ter bastante cuidado, certo? Outra coisa muito importante também é ajudar as pessoas que têm deficiências, as pessoas doentes e as pessoas idosas. Também é importante não estragar o que é público, como jardins, monumentos, lixeiras, telefones e entre outras coisas. E vocês sabiam, crianças, que lá na escola nós temos tantos direitos como também temos deveres a cumprir. Vamos ver. Primeiro, alguns direitos. Vamos lá? Na escola, vocês têm direito de ter um lugar na sala de aula. Com certeza, vocês têm direito. Vocês têm direito também lá na escola de ter um lugar para brincar, certo, crianças? Vocês também têm direito de ter bons professores. É um direito seu, é um direito do aluno ter bons professores. E também, não esqueçam, que é um direito do aluno perguntar ao professor, certo? Quando não entender alguma coisa. Então, vocês perguntam novamente e o professor irá lhe responder. Vocês também têm direito de ter um ambiente adequado às atividades fora da sala de aula, como biblioteca, pátio, pátio ou quadra esportiva. Vamos agora, crianças, ver alguns deveres, assim como direitos, vocês também têm alguns deveres a cumprir na escola. Vocês têm deveres de ser estudioso, prestar, apresentar as lições de casa completa. Será que vocês estão fazendo a atividade de casa que a tia passou? Será? Olha, crianças, vocês têm deveres a cumprir, certo? Então, presta bastante atenção nas explicações dos professores. Se vocês não entenderem, vocês podem perguntar mais uma vez. Sempre que vocês não entenderem o que o professor explicou, pergunta para eles, porque é um direito de vocês e dever do professor explicar quantas vezes for necessária para que vocês possam entender todo o assunto. Também vocês têm deveres, certo? De zelar pelo seu material escolar. Zelar pelo seu caderno, sua bolsa, lápis, lápis de colorir. Então, presta bastante atenção. Sempre que usar o seu material, lápis, caderno, aí guarda direitinho, com cuidado, para não estragar e não rasgar o caderno, ok, crianças? Vocês têm deveres também de colaborar com a ordem, o anseio e a limpeza da escola. Como assim, professora? Vocês não podem estar jogando lixo em todo lugar da escola, né? Lixo, a gente tem que colocar no lixo. Vocês têm que ajudar a manter a limpeza e a ordem da escola. Vocês têm deveres também de ser pontual, chegando no horário certo na escola. E também obedecer ao diretor, obedecer aos professores, além crianças. Também de respeitar todos os funcionários que trabalham na escola. E uma coisa muito importante, não esqueçam, vocês devem sempre tratar todas as pessoas bem. Ok, crianças? Lá na escola, devemos tratar todos com respeito. Então, observe algumas palavras que se devem dizer em certas situações, ou seja, em situações constantes no nosso dia a dia. Como assim, professora? Devemos cumprimentar, né? Todo mundo com bom dia ou boa tarde. Sempre falando obrigado, por favor, com licença, desculpe. Essas são algumas palavras que nós usamos constantemente. Chegamos então ao nosso desafio de hoje. Bom, ir à escola é um direito de todos, não é isso, crianças? Vocês sabem que ir à escola é um direito de todos. Mas vocês sabiam, crianças, que existem aquelas pessoas ou aquelas crianças que não podem ir à escola porque elas precisam trabalhar para sobreviver? E aí? Bom, que medidas as pessoas podem tomar para evitar que crianças tenham que trabalhar e não possam ir à escola? Então, converse aí na casa de vocês com o adulto, certo? E depois, compartilhe as opiniões com o seu professor lá na sua escola. Tá bom, crianças? Por hoje, chegamos ao finalzinho de mais uma aula. Bons estudos e até a próxima! Tchau, tchau!